Seleção Brasileira encara a Itália nas quartas de final da Copa do Mundo. É a última chance na carreira de Pitbull de conquistar o único título que lhe falta. Eliminatórias aí da Copa do Mundo, velho. Agora já na fase de mata-mata da Copa do Mundo, né? A Turquia surpreendeu nas oitavas, tirou a França. A Austrália avançou, a Irlanda tirou o Japão. A Inglaterra eliminou a Alemanha na prorrogação. Mesma situação ali de Dinamarca e Portugal. O time português foi eliminado. A Espanha avança, tirando os anfitriões do Catar. Lembrando que aqui está em 2030 ou 2034. Mas aí a gente preferiu botar a Copa de 2022 com aqueles estádios nostálgicos. Itália e Uruguai e também Brasil e Costa do Marfim. A Itália tirou o Uruguai. A gente eliminou a Costa do Marfim 3x1. Mas fazendo um péssimo segundo tempo, né? O Brasil não jogou nada. E a Costa do Marfim lá com o Boni e o Gervinho perderam uma infinidade de chances. Só mostrando a rapaziada que não se lembra. A gente venceu a última Copa América, né? A gente é bicampeão da Copa América. E na última metemos 3x0 na Argentina. Agora na Copa que é o único que nos falta. Pitbull, além de estar na artilharia, vai buscar esse título. Ele foi o artilheiro também da última Copa do Mundo, mas não conquistou. E já estamos aqui nesse estádio lindíssimo ao Byte Stadium. Um dos que sediaram a última Copa na vida real. E aí está o Pitzeira encarando uma seleção que sempre foi conhecida por ser tradicionalmente uma grande defesa. É muito complicado passar da zaga italiana. Foi assim em todas as Copas. E esperamos que hoje não seja assim. Está curtindo a série de verdade? Já sabe. Deixa muito like. Querem depois, talvez, a continuação após essa Copa a gente vencendo ou não? O que vocês querem? Comenta aí e deixa muito like para eu saber. Vire membro também para ter acesso antecipado aos novos vídeos. Lembrando que a gente está jogando no Google's Pet. O melhor e mais atualizado é o Pet da história para a PES 2021. Ele tem várias versões para você adquirir. Seja com o PES 2021 junto, seja com eles separados, se você já tiver o PES. Enfim, cara. Também dá uma ligada nos option files que estão muito maneiros para a galera aí do console. Lembrando também que tem o Legends. Seja o Pet Legends, Google's Pet. Ou talvez, se você não tem a PC, tem os de console também com aqueles times lendários. E várias outras opções. PES mais Pet para PES 2017, 2013. E aí, FC 24, FIFA 23. Tem muita coisa maneira. Dá uma conferida aí na descrição. E já tem o Brasil no primeiro ataque. A defesa italiana deu mole ali. Tem vacilo, tem bola cruzada. Vai, Alexandre Pato. Carimbou na zaga italiana. Pitbull. Dominou, rolou. Vem, vem, vem. Emenda para o gol. Bate e guarda. Pitbull. Pitbull. É gol do Brasil. Do Brasil. Só vai, mano. Só vai, Pitbull. Brasil. A torcida vai à loucura. O replay está na tela. Brasil. Pitbull. Tabelou com Alexandre Pato. Recebeu. Meteu de primeira no cantinho. O cara tem 101 de overall. Com o Krakenel que está evoluindo com 80. A gente já mete gol. Imagina com Pitbull assim, irmão. Ninguém para esse ataque brasileiro. E aí vem a Itália. Recebeu na frente. E orou e espalma Fernando Miguel. O Brasil se safa ali do primeiro gol italiano. Vem Pitbull buscando a jogada já. Meteu bola lá na frente. Está na canhotinha, velho. Mas o cara já perdeu. Outra jogada da Itália. Puxou na frente. Bateu. Foi travado. Thiago Silva. Itália tomando conta. E depois não é zero o nosso, hein. Tem mais uma cobrança agora de escanteio. Fechadinha. Vai sobrando com os caras. Pitbull é o único jogador aí na intermediária. O restante do Brasil é defesa. É grande área até a pequena área. Itália martelando. Vamos ficar ligados no rebote, hein, mano. Um contra-ataque maneiro. Oh, mais um chute. Primeiro tempo está acabando. O Brasil tenta chegar. Bola lançada agora. Segura o homem. Segura o homem. Ligou o modo turbo. O pitzeira caprichou. E o goleiro defende. Não tinha como fazer diferente disso, né. A gente cortou e bateu para o gol. Pit. Botou para correr. Vamos lá, Brasil. Pode ser maneiro? Pode ser. É só caprichar. Pitzeira. Caprichou. Limpou. Bateu. Guardou. Gol. Gol. Brasil de Pitbull. Vai. Gol. Brasil. Nessa jogada pitzeira deu um corte seco no zagueirão. Galera achou que eu ia bater de primeira, né. Eu arrisquei para limpar e deu muito certo. Nem o zagueiro acreditou. Tanto é que ele nem chegou a virar para dar bote. Nem deu tempo. Pegou ele no contrapé. E olha só a Itália aí, rapaziada. Botando bola na rede. Diminuindo o placar. Vacilo das águas. O cara praticamente bateu um pênalti, né. Carregou, tomou do zagueiro e meteu lá dentro. Aí o time tem que criar vergonha na cara, velho. De novo. Mais um lançamento agora. Pegou todo mundo sozinho. O cara ficou aberto. Olha só. Não tinha ninguém marcando camisa 7, mano. Os dois gols mais idiotas que eu já vi na história do PES, mano. Como que pode a nossa defesa? Quem assistiu aquele jogo de 7x3 contra a Espanha nas semifinais da última Copa do Mundo tá ligado o que eu tô falando, velho. Tá tipo assim. Tem alguma urucubaca aí pra gente não ganhar a Copa? Brasil atropelando 2x0. Toma dois gols mais idiotas que esses impossível. Vamos lá pro segundo tempo e ver o que o Brasil consegue arrumar aqui pra gente voltar a ficar na frente. Por enquanto tá dando prorrogação nessa Copa. Aqui pitzeira. Meteu bola. Vamos lá. Vai, 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 Brasil. Vai, vai, vai. Passa. Tá forcei, mano. Eu forcei o passe pro Rodrigo. E a Itália tá martelando ali. Tem defesa tirando, salvando. Voltou pros italianos. O Brasil tá apagado. Vai lá dar um bote perigosíssimo. Ainda bem que ele acertou. Porque se errasse era pênalti. Pitbull leva vantagem no lance e faz a finta. Abre o jogo. A juíza do jogo tá meio apreensiva que tá achando que vai sair porrada dessa partida. Também tô achando. Bola vem no goleiro. Bicão pra frente. A gente tava em cima. E olha a Itália de novo, rapaziada. Ah, erraram. Vamos, Brasa. Pitzeira. Meteu essa bola na medida. Nada, nada. Ninguém chega. O time já tá bem descansado. É, era pra estar, né? Porque a gente nem jogou prorrogação. Mas o time tá aí cansado. Tem bola. Vamos lá, Pit. Domina e devolve. A fatiada. Alexandre Pato bate. Rodrigo! Pra fora, rapaziada. Pra fora. Mais Brasil. Mais Pit. Chamou, hein? Passei, irmão. Vamos arriscar de longe. Ai. Travou o chute, moleque. Vai sobrando Brasa. Pitbull sai da área ali pra aproximar, pra criar a jogada, né? Vamos encostando. Aí, funcionou. Já dominou. Tocou de lado. Passa no facão. Demorou demais, né, meu amigo? Tinha opções. Tudo demorou demais. E eis que a Itália consegue mais uma bola pra virar o jogo. E olha só o lance. Camisa 11 fatiou na área e eles não fizeram. Conseguiu a bola pra virar, mas não conseguiram fazer o gol. Pit. Vamos lá, moleque. Vai, molecote. Capricha nessa, Pit. Meteu bola ali na medida. Domina o Camisa 11. Carrega. Tem opção na área. O Pit apareceu. Rolou pra ele. Soltou. Trabuco. É gol do Brasil dele. Pit. Gol Brasil. Pitbull enraivado. Bateu com raiva. Bateu enraivado. É o terceiro do Braza. Pitbull de novo. Só ele. Sempre ele. O monstro da perna esquerda. E a Itália tá pressionando. Tomamos dois gols aí. Bem idiotas. Não quero tomar mais um, né? Pelo amor de Deus. Ajuda ali. Pit pressionando. Vamos chegando junto também. Itália tá toda na nossa defesa, né, velho? Brasil recuadaço. Pitbull é o cara mais avançado. Recebeu essa. Já puxou na velocidade. Agora vai ficar ruim. Agora vai ficar ruim pro italiano. Pitbull. Ameaça. Vem. Vem. Vem nada. Cara, não deu sequência. Mas ele não desiste. Ele tenta. Bola recuada pro goleiro. Quase chutou a trave. Volta com o Brasil. Tô contigo. Manda. Vai, Pit. Vai, vai, vai. Muito forte. E olha a Itália, rapaziada, saindo na cara do Fernando Miguel. Salvo o Brasil aos 40 do segundo tempo. Mais Itália martelando ali, velho. 43. Bola na área de cabeça. Fernando Miguel segura firme. Vamos lá, Pit. Sai pro jogo, Brasil. Pra tentar segurar essa bola na frente. O enraivado tem nome. Ele se chama Peter Garra. Ele vai pra cima. Ele tenta. Mas se ninguém vier junto, a gente vai jogar sozinho. Olha a Itália. Boa Brasar. Vamos, vamos, vamos. Dois minutinhos só de acréscimo. Segura lá na frente, Pit. Tem muito espaço. Meteu a bola. O cara já não aguenta correr. Eu também joguei muito difícil pra ele. Aí tá na cara do gol. Pediu pra tomar. Tomou, tomou, tomou a bola na rede. O cara chegou, disparou, saiu na frente e a Itália empata. Eu vou te falar, mano. Eu vou te falar. A Itália empata no finalzinho do jogo 3x3. É o drama. É aquela defesa nossa que é horrorosa. Vamos pra prorrogação, hein, mano. Quartas de final da Copa do Mundo. Aí a Itália finalizou 19 vezes contra 7 do Brasil. Foi uma pressão atrás da outra. Chutaram também de tudo quanto é jeito. E a Itália começa ali no ataque, impressionando. Olha o Luca Andrea. Bola pra... A primeira trave de novo. O defesinha horrorosa. O defesinha ardida. Isso aí tá pior do que o 7 que a gente tomou da Espanha na última Copa. Cara, ninguém marca nesse time do Brasil. A Itália de novo. Olha o chute de longe. Fernando Miguel vai se tornando o herói do jogo ao lado do Pit por enquanto, hein. Fernando Miguel evitando vários gols ali. Já era pra Itália tá ganhando de muito mais. Mas só tá empatado e a gente tem a chance. Vamos recuperar essa bola, Brasil. Vai lá, malvadeza. Tentou, não pegou. Pitbull tá preparado pro contra-ataque. Vai sobrar. Sobrou, irmão. Sobrou. Vamos lá. Vamos, Pit. Vamos, Pit. Espera a opção. Vai passando, time. Tem que passar, rapaziada. Bora que vai dar bom agora. Agora vai. Agora vai. Cruzamento. Tira. A defesa italiana sobrou. Pitbull no trampo tentando tomar. Valeu a vontade. E a Itália tem o escanteio. Bola cobrada. Cabeçada de novo. Livre, leve, solto. Do jeito que eles quiserem. Agasalha essa no peito. Faz o pivô na moral. Brasil bota ela no chão. Podemos ter o último ataque. Aí do primeiro tempo da prorrogação. Pitbull ainda muito bem fisicamente. Bola sobrou. Matou na caixa. Solta o foguete. E eu não sei. Eu quero que vocês deixem no comentário o pentiço que o goleiro fez pra conseguir defender essa bola. Não tem lógica. Ele tá de hack. Ele trapaceou. Não tem outro jeito, mano. Vai, Brasil. Seis escanteios da Itália. Esse é o nosso primeiro. Ai, pitzeira. Domina. Tenta levar. Ajeita. Puxou. Abre o espaço. Soltou a bomba. Brasil pega o rebote. Vini. Vini, pit, 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 pit. Gol do Brasil dele. Sempre, sempre dele. Vai Pitbull enraivado Vai Pitbull enraivado Voltamos a ficar na frente Agora vamos ter Responsa mano, tranquilidade Segundo tempo da prorrogação É só administrar a defesa Já começa mano Já começa desse jeito É aquele drama O Brasilzinho, o defesinha Horrorosa, vai ganhar essa bola Vamos que vamos Pitzeira tá aqui mano Espera essa aí, manda pro pai O pai domina, mata ela na caixa Já puxa de lado, já abre espaço Distribui na canhota Acompanha o lance, tem na boa Chutou em cima de mim Vai mais uma, linha de fundo É contigo Pit, é contigo Pit É contigo Pit Bull, fechado demais Enquanto isso a Itália segue Martelando ali também 112 minutos Olha 3, 4 do Brasil Dessa vez desarmaram Pitbull sozinho pede Fernando Miguel manda pra ele Vai Pitbull Dá um domínio, só espera Aproximação, tem marcação Tem o drible Aí não adianta né véi Não pode, não pode Não pode, não pode Pitbull volta pra ajudar Que a gente perdeu essa bola hein Cara, vai junto Pit, vai junto Dá o bot e não pega Eles mandam ir e o Brasil recupera Tem falta É tudo que a gente precisava Já cobrou e o Pit acompanha Vamos passando Pitzeira Domina garoto Abre esse jogo Pancada nele Vantagem brasileira O cara deixou Vocês viram mano O cara deixou sair véi Ainda bem que a juíza da partida Voltou e marcou essa falta Em cima do Pit Nesse momento Cento e quinze minutos Aí um enraivado Tentou lambretinha Pra passar Tá querendo provocar Pra abrir espaço né Verdade é essa Vamos Pit, vamos Pit Na direita mesmo Uuuuh Ai papai Carimbou a testa do zagueiro Vem Brasil segurando ela No ataque a Itália Quer que Porque quer tomar essa bola Pra tentar a última chance Pitzeira Linha de fundo Agora Vai pra cima deles Pit Vai pra cima deles Pit Vai pra cima garoto Vai pra cima Faz uma gracinha Mata ela no peito Os italianos estão ali O Brasil tem Bola na área Vai 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 Tirou a Itália Voltou Vai acabar Vai terminar o jogo O Brasil de Pitbull Com o hat trick Vai carimbando a passagem Pra semifinais E é de lá que a gente nunca passou né Chegamos só até a semifinal Última copa O mesmo esquema Na prorrogação a gente tomou 7x3 da Espanha Dessa vez não vai ter isso Pitbull assombrou o mundo nessa partidaça aí Vamos pegar de novo mano Ironias do destino Brasil e Espanha nas semifinais A grande revanche Do outro lado Olha só a Turquia Eliminou a Austrália E vai pegar a Inglaterra Que tirou a Irlanda É meu pai É molequeada Pitzer hein Pitbull Tem um confronto daqueles É a grande revanche É o próximo episódio Não percam Tá maneiro demais A nossa busca Pela taça que faltou Esse é o Google's Pet É o melhor Pet já feito da história Pra PES 2021 No momento que eu tô 2030 Por isso que os times estão todos bagunçados Que a gente segue a série Mas olha aí os vídeos que eu já postei Ele é 100% atualizado mesmo E com gráficos incríveis Com a Master League Pro Com inúmeros times Tendo todas as cutscenes Todo o centro de treinamento Todas as entrevistas com os logos Com as fotos dos ídolos desses times E mano Quase mil estádios Mais de 15 mil faces Absurdo Dá um confere na descrição Também tem um option file Pra Playstation 4 E Playstation 5 Que atualiza os times Atualiza também os uniformes E obviamente Na medida que o console suporta Tamo junto é nóis E até mais